Olá pessoal, a proposta básica desse exercício é emagrecer o rostinho da menininha, tirar esse pontinho que ela tem, essa manchinha, e arrumar os olhinhos dela aqui. Nós vamos, essa parte aqui, ela é uma parte bem rapidinha, porque a menina, ela só vamos ajustar o rosto, então não tem muita coisa a se mexer, então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar o plano de fundo, CTRL J ou arrasta a camada aqui embaixo pra gente mexer nessa camada aqui, então vamos lá, pra isso nós vamos em filtro, dissolver e nós vamos começar a mexer na correção do rostinho da menina, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é ampliar a nossa área de exercício, a área de modificação, tamanho do pincel, você pode deixar, densidade, pressão, a gente diminui um pouco a pressão, pra que não faça muito forte, e agora nós vamos mexer o rostinho dela, mexe aqui, mexe aqui, tira essa papada aqui, que ficou, e mexe aqui, mexe aqui, tira essa papada que ficou aqui, ela já tá com o rostinho um pouquinho mais fininho, e agora nós vamos nessa ferramenta aqui, que parece um couro esticado, e vamos tirar um pouco da bochechinha dela, só pequenas pinceladas assim ó, nada muito, muito sério, nada muito forte, muito exigível, só pra tirar um pouquinho da maçãzinha do rostinho dela, tá? Feito isso, a gente confirma, e vê como é que ficou o rostinho da menina ó, já era bochechuda, ficou menos bochechuda, feito isso, nós vamos arrumar essa linha dos olhos, e tirar esse cara, bandaidzinho, e ampliar um pouco aqui, e fazer só um pontinho aqui, poft, já tá tirado a manchinha que ela tinha aqui, e agora nós vamos mexer no olho dela, pro olho dela, nós vamos ampliar, como sempre, vai lá de novo do bandaidzinho, diminui aqui, pra que caiba caiba dentro da linha, e vamos traçar uma linha aqui, só pra gente mexer no olhinho dela, vem no carimbo, pra gente devolver a parte da pupila dela que a gente tirou, maldosamente a gente tirou a pupila dela, coitada, e vamos arrumar aqui, esse ponto aqui, arrumado esse, vamos arrumar esse ponto aqui do lado, mesma coisa, bate aqui, bate aqui, sempre pequenas pinceladas, não muito forte, senão a coisa fica muito carregada, acaba ficando feio, tá, põe no tamanho certo, temos o olhinho da menina aqui ó, ó, corrigido, lindamente, e ficou esse defeitinho aqui embaixo, como a gente corrige isso? Vai no plano de fundo, joga o cadeado fora, vai no mover objeto, e nós vamos levantar essa área dela, nós vamos levantar esse plano, essa camada aqui de baixo, levantar um pouco, pra ela ficar alinhado, aqui em cima ó, com o rostinho dela, tá vendo? Pra ficar igualado, tá vendo que ficou uma pequena sujeirinha aqui, não tem problema, vem com o carimbo, e a gente acerta, essa parte aqui, muito, muito bondosamente, ela cedeu o rostinho dela, gentilmente cedido, o rostinho da menininha, e vamos corrigir aqui, pra ter mais precisão, zoom nesse cara aqui, vem aqui embaixo, e vamos continuar pintando essa criaturinha de Jesus aqui, vamos arrumar, vamos arrumar aqui, vamos arrumar esse cara aqui, fechou, 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 não, fechou, fechou, clica duas vezes, centralizado, e acabamos de arrumar a nossa menininha, muito fácil, muito simples, junta todo mundo, achata a imagem, e vamos salvar essa menininha aqui, como garota corrigida, garota, corrigida, corrigida, e se vocês notarem, eu não mexi em saturação, não mexi em cor, não mexi em nada, eu só emagreci o rostinho dela, mais nada, pra fechar, vamos só ver o que que virou, e é isso pessoal, muito rápido esse ajuste.